A CIDADE NO BRASIL Menos barulho! Mais barulho! Estou produzindo! O primeiro que eu tenho! Para que você tenha gostado! Nosso produtor executivo, do Gabi! Olha o Gabi! Fechamos o produtor agora! Nosso produtor! O nosso produtor! Produtor! Música Peraí, Fati! Peraí, Fati! Depois eu vi que ele sai! Então, dá um meio de... Novo! Música 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 Gente, o nosso produtor usa CDG, conhece? Pra quem não conhece, dá um Google. CDG! Casa da... Casa dos Criatórios. Casa da Carden! Casa da Carden! Tá. Só no coração. Vem aqui fazer o que eu tenho. Deixa eu chegar. Deixa ele pegar. Deixa ele pegar. Aqui, vai ter que fazer um beijo. Vamos lá. Bom, estamos aqui reunidas. Eu no meio, peraí. Ah, é verdade. Estamos aqui juntos e mais perto. Tiago, vem aqui. Aparece um pouquinho aqui. Estamos aqui reunidos. A gente é o Lucas. Esse é o Tiago. Da Nicaque, que é o barco. Garden Boy, Garden Boy number one. Garden Boy number one. A gente tem que interessar, porque o time de jovens fez um microfone muito baixo. Aqui tem um nome. Beijo. Nossa, que é normal. A gente é normal, viu? Gente, essa pessoa foi subeditora louca. Olha, gente, que legal. Agora, a gente vai dar uma opinião do que a gente achou. Vem aqui. Gente, o que vocês acharam? A gente libera agora. Fica à vontade. Não, Tiago. Obrigada, meu. Aperta. Você deu um look, né? Camisa azul, faça preta. Olha os equipos. Ele estava no programa do Caruso. Gente, vocês estão muito emocionadas. Olha, eu quero deixar claro que tem muitas coisas que eu nem li ainda, mas quem sabe que eu sou mais cultiva. A gente falou tudo aquilo mesmo. A gente falou tudo aquilo. Gente, a gente vai ver como vamos pegar. Olha, eu vou falar o seguinte. Eu tenho uma coisa que eu queria agradecer muito. Eu sou jornalista. As três graças do jardim são as Beatrizes. O que são as Beatrizes? A gente não consegue realizar o nível poético para entender essa frase. A menina que está aí, o olho está aí, vamos pegar o meu. Ah, eu vou dar para a Ju. As Beatrizes. Mas está bonito, mas está bonito. Que sabem tudo sobre a área e percorrem suas rotas do inferno ao céu. É, tem. Vem aqui, vem aqui. Quiz da Alexandra Farah. Se você quiser entrar no lugar sem nome, você tem que conhecer essa pessoa. Se não, ela fala uma opa. É verdade. É verdade. Na hora que você está aqui hoje, você vai para ela daqui a pouco. Hoje ela tem opa. Eu só queria falar outra coisa antes de terminar. Antes eu não vou falar. Vamos terminar, Luna. Essa frase, essa frase chamada, a gente é o que todo mundo quer ser. Eu discordo, outra culpa. Eu discordo. Eu também. Essa frase é dessa garden. Eu não sou barba. Samanta, filma a roupa da Samanta. Que verdade é isso. Eu não vou ganhar a zenga. É, hoje em ganhar a zenga é isso. Só que eu assumo elas não. Essa é a única diferença. Eu sou super assumida de todos os meus atos, das minhas crenças. Eu não acredito nisso. Eu acredito, mas não falo. Então. Agora, não, só pode não. Acredita e fala. A gente não fala. Não acredita. Mas ela acha também. Ela acha verdade. Vem que eu não acho. Eu sou mais humilde nesse sentido. Sorry. Vocês sabem. Eles sabem. Muito bom. Isso aqui é muito bom. Vamos dar os créditos. Então, nós temos o acesso. Ai, que negócio. Não é que temos o acesso. Nós somos o acesso. Ai, gente. Eu não concordo com isso. Nunca. Nunca seremos barrados em um lugar nenhum do mundo. Que isso. Mas é verdade. Tchau. Gente, ano que vem. Garden Boys. Que essas garotas são todas loucas. Ju, agora você vai mostrar um pouquinho a loja, né? Vou lá. Agora você vai mostrar a loja. Mostra a loja. Fala oi para a Natalina. e volta. A procura de nós. Ele encontra bem a loja. Eu vi o que eu acho que é. Ai, não se contou. Você está informando isso. Olha, o Brasil, meu adorador vai. O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 O L journaling A CIDADE NO BRASIL O L Ols A CIDADE NO BRASIL O L O H Estamos aqui à procura do Nathalie Fala Me dá um vídeo aí Ai! Gente, mais um minuto A gente é muito mais simples do que a gente parece A coisa de ser um acesso, hoje eu busco off Então eu não sou acesso pra nada Eu sou acesso que vira acesso depois O mesmo depressão é melhor cortar